Fala pessoal, o Gabriel aqui, e hoje estou aqui para o segundo vídeo do canal. Estou orando na cidade de... esqueci, não é essa cidade, eu acho que também. Na cidade de Safran, onde nós fomos enfrentar aquele ginásio ali, só que o... menininho... não deixou-nos passando. Fala pessoal, eu acho que não é isso mesmo. O que tem na sua casa? Rosinha Obrigado, tchau O que é o que é o que é? Eu realmente não sei Vou dar 8 Estava demorando Ai Pikachu Aratata Não, eu já tenho evolução dele Não precisa Vai direto Demora A gente tem que upar o escudo Não é lindo Acho que eu vou abandonar Coitadinha dele Esquadra Um ataque de bolas Já resolvo Nossa Vou ter que trocar Não tem jeito Serenidade Caralho Caralho Tente de 20 Eu acho que o Charmino está com um item que está dando som nele Ele não está atacando e agora fica dormindo Não é que eu acho muito Não é que eu acho muito Item que é que é que está ficando... Pode ser segurado pelo Pokémon, um ovo cheio de felicidade, que oferece a sua espécie em batalha, que foi o batalhão, não escudo, não vai. Olha aqui, óculos escuros, tá, a merda, eu vou sempre usar esse aqui, tá, adianta, não vou bater, não vou bater, não vou bater, não vou bater, não vou bater. Obrigado até o Insignia por mim. Oguém? Nem sei... Eu vou fazer uma foto. Eu vou fazer uma foto. Muito bem! Diga! É um lado naquele lugar! Não, 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 não! Não, não, tô nem aqui! Ah, não! Não! Eu tô acertando! Não, não! Eu tô acertando! Aí! Vou fazer o gol! O que a gente tem? O que é isso? Fantasma Eles tem repel Vocês nunca compram meu repel Repel Mostra tudo de repel Não 33 7 7 7 8 6 Não 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 4 9 8 8 9 9 8 8 8 9 9 10 11 12 12 Tá, aqui eu não passei com velocidade De novo eu vou fumar Não passe de cada vez Aqui Ah, eu saí Não passe de cada vez 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 Quase Vem! Sentir Não sei se sou rebel Caraca, o que eu tenho que fazer aqui? Agora é isso que eu tenho que fazer aqui Não sei se sou rebelde Ah Então, eu corta O que eu tenho que fazer aqui? Vou puxar de novo Não sei se sou rebelde Não sei se sou rebelde Não sei se sou rebelde Ah Eu착o Para ser rebelde Eu não vou me atingir Eu não vou me atingir Mais me atingir Ou é que eu vou me atingir Jesus, que bom Deixa eu machucar Vai tirar Não, porque eu vou te retirar agora Aqui Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar todas Vou botar todas Pedi a level 5 Pedi a level 5 Enf Eu quero botar systems Olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Pessoal, deixe no comentário o que eu quero fazer aqui porque... Eu não sei não Então é só, o vídeo vai ficar um pouquinho Posso não ter feito muitas coisas, mas... É... Na próxima episódio eu vou... Tentar fazer dois de nós Então é isso então Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!